Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração Rogamos de patrono a tua intercessão Nas dores do abandono, nas penas da aflição São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam a paz do amor de Deus O teu nome esquecido, queremos relembrar Torná-lo e querido, fazê-lo retumbar São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam a paz do amor de Deus Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Senhor Jesus Cristo, que chamaste São Judas Tadeu para nos seguir e o constituístes vosso apóstolo Eu vos suplico todas as graças espirituais necessárias para a nossa salvação De maneira especial, entregamos a vós, glorioso São Judas Tadeu Nossa prece por uma graça particular Concedem-nos firmeza na fé e constância na prática dos ensinamentos de Jesus Socorremos nas tentações e defendemos de todos os males, do corpo e da alma São Judas Tadeu, rogai por nós Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, as irmãs de Lada mandaram de ver a Jesus Senhor, aquele que amas, estás doente Ouvindo isso, Jesus disse Esta doença não leva à morte Ela serve para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro Quando ouviu que este estava doente Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava Então disse aos discípulos Vamos de novo à Judéia Quando Jesus chegou, entrou, encontrou Lázaro sepultado Havia quatro dias Quando Marta soube que Jesus tinha chegado Foi ao encontro dele Maria ficou sentada em casa Então Marta disse a Jesus Senhor, se tivesses, estava aqui Meu irmão não teria morrido Mas, mesmo assim, eu sei que O que pedis a Deus, ele te concederá Respondeu-lhe Jesus Teu irmão ressuscitará Disse Marta Eu sei que ele ressuscitará Na ressurreição, no último dia Então Jesus disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá E todo aquele que vive e crer em mim Não morrerá jamais Crer isso? Respondeu ela Sim Senhor, eu creio firmemente Que tu és o Messias, o Filho de Deus Que deveria vir ao mundo Jesus, profundamente comovido, perguntou Onde o colocastes? Responderam Vem ver, Senhor E Jesus chorou Então os judeus disseram Vede como ele amava Alguns deles, porém, diziam Este que abriu os olhos dos cegos Não podia também ter feito com que Lázio não morreste? De modo, de novo Jesus ficou interiormente comovido Chegou ao túmulo Era uma caverna fechada com uma pedra Disse Jesus Tira a pedra Marta, a irmã do morto, interveio Senhor, já cheira mal Está morto há quatro dias Jesus respondeu Não te disse que, se crês, verás a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra Jesus levantou os olhos para o alto e disse Pai, eu te dou graça porque me ouvistes Eu sei que, sempre que me escutas Mas digo isso por causa do povo que me rodeia Para que creia que tu me enviastes Tendo dito isto, exclamou com a voz forte Lázaro, vem para fora Um morto saiu Atados de mãos e pés Com um lençol mortuário E um rosto coberto com um pano Então Jesus lhe disse Deixai-o, desatai-o e deixai-o caminhar Então, muitos dos judeus Que tinham ido a casa de Marta E viram o que Jesus fizera Creram nele Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãs em Cristo Nós aqui estamos passando por um momento Dessa pandemia No mundo todo Em que vários irmãos e irmãs nossos em Cristo Já se foram por causa dessa pandemia E muitos ainda se encontram com a suspeita Se encontram uns já diagnosticados Com essa pandemia Com esse Covid-19 Essa coronavírus aí Esse novo coronavírus Então, o que Jesus nos disse? E o que ele fez? Quando ele saiu do batismo Ele foi para o deserto Ficou 40 dias e 40 noites Em jejum Em oração Em preparação Para a sua missão Assim somos nós também Como Jesus fez E nós estamos nessa quaresma E nesse convívio aí Com essa pandemia aí Do coronavírus Nós também estamos nessa quarentena Em que devemos ficar em quê? Em oração Pedido a Deus Pai todo poderoso Que tenha de misericórdia Para cada um de nós Não só conosco Mas com aqueles que se encontram enfermos Com aqueles que estão Nas suas casas Estão nessa quarentena Com os nossos idosos Estão cumprindo essa quarentena Olhando para o nosso redor Para a nossa cidade Olhando para o mundo Nós notamos o quê? A presença desse Deus vivo Em que tudo está em silêncio Em que nada se move Mas que ele mova em nossos corações Para que ele consiga nos transmitir A tua mensagem Uma mensagem que ele mesmo nos fala Mensagem de compaixão Mensagem de amor Mensagem de cuidado Como nós estamos nessa campanha da fraternidade Em que ela nos diz Viu Teve compaixão E cuidou dele Assim Se cada um de nós Colocarmos Diante do nosso irmão Que tenha essa necessidade Esse cuidado Para com ele Que nós devemos fazer Não viremos Não viremos o nosso rosto Não viremos A nossa face Não deixamos de estender A nossa mão Aquele que mais necessita O nosso próximo Aquele que está mais próximo de nós E esse mais próximo de nós Está dentro da nossa casa Que é a nossa família Os nossos idosos Para que cuide bem de cada um deles Não deixe que nada falte E não deixe que ele venha a sair de casa Não deixe que ele tenha essa epidemia Essa pandemia Que está aí alastrando o mundo Mas que Deus Com a sua misericórdia Com a sua imensidão A mão que tem por nós Que cuida de cada um de nós Que ele não quer que nenhum desses seus filhos Se banhe a essa pandemia Que possa desfrutar Na glória eterna Em plena saúde Em plena glória Como ele nos diz aqui Ele soube que Lázaro estava doente E ele falou Que esta doença não levaria a morte Que esta doença só servia para glorificar a Deus Então o que nós estamos passando Por essa pandemia É para quê? Para nós glorificar E dar glória a Deus Por tudo o que está acontecendo Porque tudo o que está acontecendo em nosso meio Ele sabe E ele cuida daqueles que o procura Daqueles que estão com as suas mãos Junto com a mão de ele E junto com a mão do seu filho Jesus Que mandou para vier no nosso meio E nos ensinar E amar uns aos outros Ter compaixão de uns com os outros E cuidar de uns com os outros Nós estamos fazendo a glória do reino Nós estamos fazendo a glória do reino Esse reino eterno Esse reino E o dia Todos nós Como nós estamos Não se vendo Visualmente Não se abraçando Mas nesse dia Irá Todos nós Podemos abraçar Podemos Nos confraternizar Podemos Dar aquele beijo De pai Para uns com os outros Aquele abraço Aquele apeito de mão E com isso Meus irmãos Vamos cumprir Vamos obedecer Que estão pedindo a nós Ficarmos na nossa casa Ficarmos na casa Para podermos Olhar mais A nossa saúde Cuidar mais Da nossa saúde Da nossa família E sem perder mais Cada um de nós Cada um de nossa família E que todas as nossas famílias Apesar Que tem muitas famílias Desencontradas Mas que se encontrem Neste período De quarentena Então com isso Meus irmãos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E tenha fé Tudo isso Vai passar Para a glória E honra De nosso Jesus Cristo Amém Oração milagrosa De São Judas Tadeu Para causas Urgentes E impossíveis São Judas Tadeu Glorioso apóstolo Fiel Fiel servo E amigo De Jesus A igreja Vos honra E invoca Por todo o mundo Como patrono Dos casos Desesperados E dos negócios Sem remédio Rogai por mim Que estou desolado Eu vos imploro Fazei uso Do privilégio Que tendes De trazer Socorro Imediato Onde o socorro Desapareceu Quase que por completo Assiste-me Nesta grande Necessidade Para que eu Possa receber As consolações E auxílio Do céu Em todas As minhas Precisões Tribulações E sofrimentos São Judas Tadeu Lembrar-me Eis sempre Deste grande Favor E nunca Deixarei De vos louvar E honrar Como meu especial E poderoso Patrono E fazer tudo Que estiver Ao meu alcance Para espalhar A vossa devoção Por toda a parte Amém São Judas Tadeu Rogai por nós Nós Da comunidade São Judas Tadeu Agradecemos A oportunidade De estarmos Transmitindo Este vídeo Para todos Os paroquianos E lembramos Que amanhã Dia 29 As missas Serão transmitidas Pelos canais Do Youtube Instagram Facebook E Rádio Vespasiano FM Nos horários De 8 horas Da manhã E 19 horas Presididas Pelo nosso Paraco Padre Lauro E assim Nós encerramos A nossa Reflexão Da palavra E pedindo A Jesus Que nos Consida Uma Vida Gloriosa Uma Vida Eterna Que o Senhor Jesus Cristo Modelo de oração E de vida Que nos guie Nesta caminhada Para esmal Uma verdadeira Convenção Amém O Espírito De sabedoria E fortaleza E nos sustenta Na luta Contra o mal Para podermos Com Cristo Celebrar a vitória Da Páscoa Amém E que o Senhor Nos deixe Que a sua Bença E abençoe A todos Que estão Ouvindo Que estão Apreciando Essa celebração Que ele derrama Compiosamente A sua Bença Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Agradecemos A Deus Glorificai a Deus Com vossas vidas E que ficamos Em paz E que ele nos Conceda Alegria Eterna Amém Se chora Nossa alma Premida Pela dor A suspirada Calma Derramas Com amor São Judas Consola Os pobres Filhos Teus Que estrelham Sufricam A paz O amor De Deus